Canal A Busca Meditações Diárias A vida de Daniel ilustra a santificação Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Asarias Experimenta, peço-te os teus servos dez dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Daniel 1, 11 e 12 Daniel poderia haver encontrado uma desculpa plausível para desviar-se de seus estritos hábitos de temperança Mas a aprovação de Deus era para ele mais cara do que o favor do mais poderoso potentado terreno Mais cara mesmo do que a própria vida Daniel pediu que a questão se decidisse por uma prova de dez dias Sendo permitido aos jovens hebreus durante esse breve período comer um alimento simples Enquanto seus companheiros compartilhavam das guloseimas do rei O Senhor recompensou com aprovação a firmeza e renúncia desses jovens hebreus E sua bênção os acompanhou A vida de Daniel é uma inspirada ilustração do que constitui um caráter santificado Ela apresenta uma lição para todos, especialmente para os jovens Uma estrita submissão às reivindicações de Deus é benéfica à saúde do corpo e também do espírito A fim de atingir a mais elevada norma de aquisições morais e intelectuais É necessário buscar sabedoria e força de Deus e observar estrita temperança em todos os hábitos da vida Na experiência de Daniel e seus companheiros, temos um exemplo da vitória do princípio sobre a tentação Para condescender com o apetite Ela mostra que por meio do princípio religioso, os jovens podem triunfar sobre as consciências da carne E permanecer leais às reivindicações divinas, embora lhes custe grande sacrifício Que seria de Daniel e seus companheiros se se tivessem comprometido com aqueles oficiais pagãos E cedido à pressão da ocasião, comendo e bebendo como era costume entre os babilônios Aquele único exemplo de desvio dos princípios lhes teria debilitado a consciência do direito e da aversão ao mal A condescendência com o apetite teria envolvido o sacrifício do vigor físico, a clareza do intelecto e o poder espiritual Um passo errado teria provavelmente levado a outros Até que, interrompendo sua conexão com o céu, teriam sido arrastados pela tentação Disse Deus, aos que me honram, honrarei 1 Samuel 2, verso 30 2 Samuel 3, verso 30 3 Samuel 3, verso 30